Quando você ingessa, você expõe, porque agora você tem indicadores. Um vendedor adora um processo confuso de vendas, porque se não vende, ele põe a culpa no processo, entendeu isso? Mas quando você cria um processo, cria um indicador e começa a medir tudo, a incompetência dele fica exposta, e esse cara não gosta disso. Mas o cara que é bom adora, o cara que é bom adora isso. Ele adora processo, ele adora indicador, porque ele vai falar o seguinte, cara, agora a minha competência vai aparecer, porque tá medindo tudo. E a incompetência daquele mané do meu lado, que finge que vende, mas não vende nada, que eu sei, vai ficar exposta também. Daí ao invés da empresa ficar em confusão, em caos, ela vai saber exatamente quem é bom e quem não é. E o cara que não é, é o cara que mais vai ficar boicotando o processo. Guarda o que eu tô te falando. O cara ruim é o cara que mais vai boicotar o processo. Entendeu isso? Por quê? Porque ele sabe que ele é ruim. E ele sabe que se você colocar um processo e começar a medir aquilo que ele tá fazendo, quer ver o que vai acontecer? Você vai descobrir que ele é ruim. E aí ele não vai conseguir mais esconder a falta de competência dele. Você entendeu isso? Então, uma pessoa extraordinária, uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias. Por quê? Porque pessoas extraordinárias são raras e, portanto, caras. Ok? Agora, uma pessoa comum, elas são abundantes, tem muitas, e, portanto, baratas. Você não vai pagar um salário de 10 mil inicial pra elas. Só que elas não têm muita maturidade profissional. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ensinar um processo pra elas. E elas vão querer aprender. Porque elas sentem que seguindo o processo, elas são melhores. E elas querem melhorar. O processo pra elas é aprendizado. Elas sentem que elas estão aprendendo com o processo. E isso é que faz com que elas queiram aprender o processo. Porque o cara que é mais ou menos, ele acha que ele é bom o suficiente pra não precisar aprender um processo. Entendeu? Então, com isso, você, dono, você, líder da empresa, você se liberta, porque você vai ter as tais das pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Isso liberta você. Porque não é você que tem que ser extraordinário o tempo todo. E por que que você vai se libertar? Porque o processo extraordinário faz com que o time entregue o resultado. O time, não você. E aí você pode ir pra Suíça, andar de bicicleta, enquanto teu time tá batendo meta.